Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde, quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde. Você tem aquele problema mecânico te afligindo, ninguém consegue te ajudar, aquela dúvida sobre automóveis que ninguém consegue esclarecer, manda para cá no e-mail borisresponde.com.br. Vou fazer um convite rápido, que você se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui e se você curtiu esse Boris Responde, no final deixa seu like aí que é muito importante para nós e vou aqui acelerar fundo já Boris Feldman, pé trancado no acelerador, com a pergunta enviada pelo Marcelo Rangel lá de São Paulo. Ele quer saber Boris, qual foi seu primeiro automóvel? Ô Marcelo Rangel, é um amigo nosso, esse Marcelo está sempre aí conosco. Primeiro automóvel que eu tive na vida foi um Citroën 11 Leger, que o pessoal chama de ligeiro, porque ninguém sabe que Leger em francês é leve. É aquele pretinho, baixinho, que o pessoal dizia se conseguir capotar a fábrica dá um novo. Mentira, dá nada. Citroën 11 anos Leger, de 1951. Esse carro foi produzido de 34 até 57. Um abraço, Marcelo, esteja sempre conosco. Valeu e agora vou emendar já com a pergunta do Miguel Salles, que mora, quer dizer, ele fala que quem mora em casa é fácil ter um carro elétrico, porque para fazer a instalação lá do ponto de recarga, manda fazer na própria casa e pronto. Mas como fica quem mora em apartamento? Hoje os prédios brasileiros não têm uma infraestrutura própria para recarregar carro elétrico. Ele quer saber, o condomínio não pode disponibilizar esse recurso porque não serve para todos. Mas os fabricantes de carro elétrico, já tem alguma saída para isso? Nem saída, nem entrada, viu? Não tem como. Se você tem em casa, você recarrega em sua casa. Se você mora num condomínio, num prédio de apartamentos, o condomínio é que tem que resolver esse problema. O fabricante não vai em cada prédio colocar uma tomada de força, né? Ô, Boris, já vou até adiantar um negócio aqui para os nossos espectadores, leitores. Boris responde número 100, vai ser ao vivo, né? Número 100. Número 100. Esse é 96. Daqui a 5, Boris responde ao vivo, live. Aí a integração, a interação é imediata. Mandou a pergunta, o Boris responde no ato. Então vamos fazendo a contagem regressiva aí, já vamos preparar a nossa pergunta que o Boris Feldman vai responder na lata e vocês vão ver que não tem lero-lero não, é papum. Estou complicando, hein? Ainda se diz, meu amigo. Agora vamos voltar aqui ao Boris responde atual com a dúvida do Luciano Pires, que tem um Golf 1.6, o famoso Sapão, ano 2003, com motor EA111. Ele quer saber de você, Boris, o que houve de errado com esse motor? Ele fala que é difícil encontrar alguém que não tenha passado por problemas, como bater pino ou sair de pistão. Ele falou que conhece muita gente, inclusive que teve que fazer retífica de cabeçote e em carros pouco rodados. Ele ressalta ainda que na versão 1.0 o problema é pior. Ele já teve que fazer a retífica, o carro dele quando tinha só 100 mil quilômetros. Ele fala que dele é movida a gasolina e procura abastecer sempre com a aditivada para minimizar os ruídos das batidas de pino. Então, Boris, qual que é o problema desse motor e se essa medida aí do Luciano, de fato, ajuda a resolver o problema de batida de pino? Primeiro lugar, esse motor é sujeito a chuvas e trovoadas mesmo. O pessoal andou reclamando, ex-comando, as buchas do ex-comando, retífica meio cedo. Porém, 100 mil quilômetros, aí não pode. Aí, acho que a peça mais complicada nesse problema é aquela entre o volante e o encosto. Alguma coisa você está fazendo errado aí, porque, ok, muito carro foi retificado, mas acima é de 150, 200 mil quilômetros. 100 mil é pouco. Tem que ver o que você anda falhando na sua manutenção. Segundo lugar, colocar a gasolina aditivada por causa de batida de pino? Batida de pino pode ser aliviada se você aumentar a octanagem da gasolina. Ou você colocar etanol em vez de gasolina, que também tem mais octanagem. O etanol simples tem muito mais octanagem que a gasolina. Colocar aditivo na gasolina, tanto faz como tanto fez. Agora, vale a pena a gasolina aditivada? Sim, para você manter limpo o interior das câmaras de combustão, tá? Vou fazer mais um convite. Se você está pensando em comprar um carro semi-novo, vá lá na nossa parceira Olho no Carro. E o que ela vai te oferecer de vantagem? Vai te livrar de muitos problemas. Por quê? Porque ela entrega todo o histórico desse carro semi-novo que você está pensando em comprar. Se teve indício de passagem por leilão, indício de perda total, se tem alguma pendência aí na justiça envolvendo esse carro. E é muito simples. Você vai consultar apenas usando a placa do carro. Não precisa de chassi, não precisa de renavan. Só a placa do carro você consegue fazer esse levantamento completo. E para você que nos curte aqui, vou deixar um descontão, um presente bacana. 25% nos serviços da Olho no Carro. Link aí na descrição do vídeo, vai lá. E se você comeu mosca, porque esse desconto é limitado, temos também um desconto aí de 15%, como um baita prêmio de consolação. Então vai lá na Olho no Carro e não compra o seu semi-novo com problema. Voltando aqui às perguntas para o Boris Feldman. O Hugo Antônio tem um Corsa Hatch 1.0 2007. Manutenção em dia, ele é muito cuidadoso. Ele abastece imposto de confiança. Troca as marchas na faixa de maior eficiência. Não carrega peso desnecessário. Então há diversos cuidados para economizar combustível. Mas ele consegue só fazer de 9 a 9,5 km por litro na gasolina e 6,5 a 7 no etanol. E ele tem amigos com o mesmo carro, mesmo motor, mas as médias são melhores. E aí, Boris, qual pode ser o problema do carro do Hugo Antônio? Hugo Antônio, os seus amigos podem ter carros semelhantes com consumo menor que o seu. Porém, eu não sei se eles enfrentam a mesma topografia que isso faz aumentar o consumo. Se eles moram na mesma altitude, a altitude aumenta o consumo também. Se eles pegam o tráfego congestionado, onde você faz 0 km por litro. Enfim, você tem muitas características, propriedades. O peso do seu pé pode influir. Você diz que toma muito cuidado. Mas, enfim, eu estou te dizendo que consumo é resultado de inúmeras variáveis. E é quase que impossível a gente diagnosticar aqui por que o seu carro está com consumo maior que o dos outros. Vamos lá. Continuar acelerando o nosso Boris Responde com a dúvida enviada pelo Vinícius Lopes, que é um motorista de primeira viagem e tem um problema recorrente no Uno 1.4 dele, 11 e 12. Muitas vezes, Boris, ao dar a partida, o motor liga em câmera lenta ou então falha. Ele falou que já substituiu o motor de arranque porque estava com problema. Ele quer saber se pode ser a bateria ou ele precisa trocar novamente esse motor de arranque. Ele relembra aqui que há um mês ele teve problema com a injeção e trocou o corpo de borboleta. E aí, Boris, alguma sugestão? Ô, Vinícius, quando você fala que o motor está pegando em marcha lenta, eu não entendi. o motor de arranque está fazendo isso aí não tem nada a ver com o motor de arranque. Provavelmente é a bateria. Ela não está julgando a corrente necessária para o motor de arranque fazer e o carro pegar rápido. Então, você dá uma olhada aí porque é pouco provável que seja o motor de arranque. Na minha opinião, é bateria. E se você está curtindo aqui o nosso Boris Responde, saiba que o Boris já respondeu aí umas mil perguntas. Acho que é um dos maiores acervos aí do YouTube brasileiro sobre dúvidas de mecânica. Vou deixar o link aqui em cima para você clicar lá, ver os Boris Responde anteriores. Mas vamos aumentar esse acervo aí agora com a dúvida do Alexandre Baroto que primeiramente te dá os parabéns, Boris, pelo trabalho. Ele comprou um Jetta TSI 0km em setembro de 2017, mas o carro foi fabricado em 2016. Ele notou que no manual foi marcada a primeira revisão para 10 mil quilômetros ou um ano a partir da data da compra o que ocorresse primeiro. Aí ele questiona aqui, isso não está errado, não deveria ser um ano após a data de fabricação para respeitar a validade do óleo do motor ou a concessionária troca o óleo quando vende o carro? Alexandre, você está absolutamente correto. E o pessoal da fábrica, da concessionária, me desculpe, na minha opinião estão absolutamente errados. Porque ninguém sabe quanto tempo o carro vai ficar no pátio da concessionária. Se ele foi fabricado em setembro e colocado o óleo novo em setembro, hipoteticamente, se esse cara ficar parado dois anos no pátio, não vai. Mas se ficasse, se só ia trocar um ano depois da venda, da compra, aí ia ficar três anos para trocar o óleo. E o óleo tem aditivos que expiram, igual remédio. Um ano depois que abriu o frasco, abriu a lata, botou no motor, um ano ele já perdeu as características, o aditivo. Então você tem toda a razão. É um ano da data de fabricação que puseram o óleo no motor. Por que que essa concessionária marcou um ano depois da venda? Não faço a menor ideia. Ô Boris, o Fernando Santos tem um Fox 1112 completo. E ele quer colocar um abafador diferente no escapamento para deixar um som mais bonito, que ele gosta mais. A dúvida dele é se isso vai atrapalhar de algum modo o desempenho do carro ou trazer algum desconforto para ele. O que que você tem a dizer sobre esse equipamento, Boris? Você é boy, Fernando? Você tá querendo sair aí no meio da rua fazendo um expor danado? Não vai ser ruim pra você, não vai ser ruim pra todos nós. A menos que você esteja colocando um abafador que for um sonzinho mais, só um pouquinho mais esportivo, né? Mais grosso, um bocadinho, mais bravo e tal. Depende muito do projeto do carro. Em geral, não se leva muito em conta esse comprimento entre o coletor de escape e a ponta lá, porque alguns projetos mais sofisticados levam isso em consideração. Essa mudança que você vai fazer, pra mim, não muda muito no desempenho, não. Eu acho que não. Agora, vai mudar sim na legalidade até do seu carro. Você tem que conferir quantos decibéis ele vai passar a emitir depois dessa troca, tá? Atenção, então, Fernando. E agora, vamos mudar completamente aí de tema, de barulho de escapamento pro bolso do consumidor com a dúvida do Augusto Lupus. Ele quer saber, Boris, o que você pensa sobre carros por assinatura? Ele sempre fica em dúvida se vale a pena ou não. Aí, ele relata aqui que seria para a esposa dele que ela roda em média 500 km por mês. Aí, ele quer vender o carro dela, pegar o melhor pra ele, mas que sirva pra família e pra ela. Aí, ele faria o plano de assinatura mais em conta, que ele fala aqui que é o de 48 meses. Ele relata aqui também que roda muito, porque ele roda de 3 mil a 4 mil quilômetros por mês. Então, no caso dele, pra ele não serve. Hoje, ele tem dois carros quitados, dois da Renault, um Kwid e um Sandero. Dito isso tudo, Boris Feldman, o que você acha do carro por assinatura para o Augusto Lupus? Ô, Augusto, não tenha a menor ideia, porque você que tem que fazer as contas de quanto você gasta com os seus carros hoje, quanto você vai gastar com a assinatura, que você também não disse. Você disse que quer um carro melhor. Não sei se você quer sair do seu Renault para um Mercedes ou para um Rolls-Royce ou Porsche, sei lá eu, quanto é que você vai pagar nesse plano de 48 meses. de uma maneira geral, tem muita gente aderindo a esse plano de assinatura, onde você não paga pelo carro, não paga manutenção, imposto, não paga seguro, não paga nada. Paga assinatura. Ela é um pouco pesada, mas é a única coisa que você paga. Então, você tem que fazer as contas. Quanto vai te custar essa assinatura? Quanto te custa hoje os carros? Não se esqueça, inclusive, de incluir o que você perde, o valor de revenda é bem menor do que aquilo que você pagou ao comprar o carro. Então, isso tudo entra nessa composição de custos que só você pode fazer. Vamos lá agora com a pergunta do André Chaves, que tem um Siena 1.68 válvulas. Ele chama aqui motor argentino. E quando comprou o carro, ele preventivamente trocou as correias, já que o dono anterior não o tinha feito. mas agora o carro fica tremendo quando está frio, Boris. Ele falou que já trocou os calços do motor do câmbio e continua aí a tremedeira. Por favor, me ajude com esse problema o que pode ser? Pergunta o André Chaves. Ô André, o que você falou é uma coisa razoável. Eu também, quando eu sinto frio e começo a tremer, eu não vou ver calço, não, eu ponho cobertor. O seu cobertor eu não sei qual é, porque às vezes os carros costumam dar por um problema de não ter atingido a temperatura de funcionamento, algum problema do combustível. Ele não diz qual combustível que ele usa, né? Não. Se é etanol ou se é... Mas o meu palpite por ser 1.68 válvulas não é flex, é um carro a gasolina. A gasolina. Então, pode ser gasolina adulterada, pode ser gasolina com muito etanol. não se esqueça que a gasolina comum aí tem 27%, mas tem posto que vai até 60%, acredite se quiser, por cento de etanol. A NP vai, fecha, uma semana depois o posto está aberto de novo. Então, você tem que levar tudo isso em consideração. Eu não acredito que seja suporte do motor, nem caixa como você está dizendo, não. Você tem que passar esse carro, sabe onde? No computador. Porque ele vai indicar porque que ele está tendo esses trimeliques quando pega e quando está frio. Ô, Boris Feldman, o Leonardo Darinho comprou um Compass Flex 2017 com 50 mil quilômetros rodados e começou a ler reclamações sobre o trocador de calor que faz o óleo se misturar com o líquido do radiador. O problema é que muita gente está relatando, né? Nos carros com o câmbio automático de seis marchas, tanto da Jeep quanto da Fiat. Ele sabe que não são todos os casos, todos os carros que apresentam esse problema. Mas tem como verificar algum sinal de que isso está acontecendo no carro dele? Ele falou que não quer correr riscos e só descobrir na pior hora. Além dos sintomas, devo fazer alguma manutenção preventiva para evitar o problema? E aí? Ô, Leonardo, esse problema está acontecendo realmente em muitos carros Fiat e Jeep. Nós já tivemos notícias de vários, mas sempre num carro mais antigo. O que diz a Fiat para se defender? Ela diz que o pessoal não está trocando o líquido do sistema de arrefecimento conforme preconizado e recomendado a cada dois anos. Você comprou o carro com 50 mil quilômetros e cinco anos de uso. Você sabe se o dono anterior trocou? Às vezes não trocou. E por isso pode, o trocador de calor pode estar dando problema. Agora, a nossa pergunta, esse câmbio tem o mesmo trocador de motor em outros carros junto com o radiador? porque eles aproveitam o radiador para refrigerar o óleo que vem da caixa automática. E por que que os outros carros não estão apresentando esse mesmo problema se eles têm os mesmos componentes? Porém, a Fiat alega que nos carros que apresentaram o problema os donos não deram manutenção adequada. A outra pergunta, o que ele pode fazer preventivamente? Trocar o cambiador de calor. Essas foram as perguntas deste Boris Responde. Todas respondidas pelo Boris Feldman. Correto ou incorretamente? Isso ninguém garante, né? E se você quer ter a sua dúvida esclarecida, eu vou deixar o e-mail na tela novamente aí. BorisResponde arrobaautopapo.com.br Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like. Te convido mais uma vez a se inscrever no canal, acionar o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. E te chamo também para nos acessar no autopapo.com.br Lá você tem o Boris Responde, tem as dicas do Boris, tem colunas sobre caminhão, moto, bicicleta, lançamentos, curiosidades, dicas de manutenção, legislação. Nossa, é um conteúdo muito vasto, viu, Boris Feldman? Não vou ficar aqui falando o que é, se a gente vai gastar mais meia hora de vídeo aí. Vai lá, autopapo.com.br obrigado a todos vocês, obrigado Boris Feldman. Muito obrigado para o meu copiloto, que copilota com muita competência, para os produtores de áudio e vídeo, o Charles e o André, que também operam com muita competência. eu estou indignado, porque o Felipe me disse que tem muita gente que assiste os nossos vídeos e ainda não assinou o YouTube, não cutucou o sininho. Pô, gente, ajuda a nós, né? E é de graça. Esqueci, a gente não cobra nada. Olha, quem não assinou agora nós vamos passar a cobrar. Obrigado a todos e até a próxima. Gostou das respostas? Assine nosso canal, cutuque o sininho e veja também a playlist com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você.